Daqui a pouquinho vamos mostrar que Felipão não ficou nada satisfeito com a atuação do centroavante bronca que acabou inspirando a nossa enquete do dia. Aliás, você acha que o Deverson deve continuar titular da equipe do Palmeiras? Felipão ficou meio bravo com o Deverson. Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva que a gente vai ler o seu comentário ao vivo aqui no programa e participe pelo WhatsApp 11994791633, 994791633. Boa noite, Sérgio Cardoso, boa noite, mestre. Boa noite. E aí, Felipão, tem razão de ter dado uma reclamada do Deverson? Deverson que ontem não teve uma boa atuação no jogo, né? Ele é o chefe, né? Então, ele sabe o que ele pediu para o Deverson e o que o Deverson deixou de fazer. Então, acho que isso faz parte. Só não é muito do Felipão de expor isso publicamente. Se não eu chamaria o Deverson para conversar, olha, meu filho, você não está fazendo aquilo que eu quero e se você continuar assim, vou te tirar do time. O Deverson já é um cara que tem uma fama de indisciplinado, de rebelde. Então, quando você publicamente questiona o comportamento do Deverson taticamente dentro de campo, você põe mais lenha na fogueira. Engraçado que mal começou, né? Pois é, pois é, pois é. Agora, sobre perder titularidade ou não, eu sou suspeito porque eu sou... Eu sei que tem muita gente que tosse o nariz, tem muita gente que acha que ele é carneleiro, mas eu sou fã do Borja. Eu acho, eu colocaria o Borja e daria, sabe, sequência para ele. É um jogador que foi artilheiro da Libertadores da América, foi comprado por um valor muito alto. Eu deixaria esse colombiano jogar, mestre. Eu gosto do Deverson. Gosta? Gosta do Deverson. Eu acho um centroavante ágil, que se mexe bem, se coloca bem. Ele errou muito, jogada pessoal, passe ontem. Eu não sei qual foi a instrução especial que o Filipão tenha dado para ele, do ponto de vista do jogo em conjunto, mas ele estava, taticamente, ele fez o que ele estava fazendo o tempo inteiro. Ele não mudou nada. O que ele errou foi jogada pessoal, o que pode acontecer com qualquer jogador a qualquer momento. Não é um craque, nunca vai ser, mas eu ainda prefiro o Deverson ao Borja. É bem estranho, porque o Filipão sempre poupou ele, poupou vários jogadores e agora mal retomou aí o campeonato e ele já desce a bronca pública. É porque ele está vendo que o time está jogando mal. E culpa um? É. Não, dois jogos já. Não, culpa um menino. E aí vai culpar o menino. Não, para, acho que o Filipão não mandou muito bem nessa não. Olha, a gente volta a falar do Palmeiras, hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, hein? Coloca aí, entendeu? Gostou da história do volante? Me dá boas férias, que amanhã já não estou aqui. Celso Cardoso assume aqui a nave, aqui em cima da nave. Já encomendei a peruca loira, vai ser um sucesso. Ó, ontem, apesar do domínio sobre o Internacional em boa parte da partida, né? O Verdão acabou não transformando essa vantagem em campo, em tantos gols, para desespero do Felipão com o atacante Deverson. Adriano Dolph, nosso repórter, acompanhou esse duelo lá no Allianz Parque, conta como foi a vitória magrinha do Verdão. Deixo, eu vou conversar com ele, tá? Quem sabe a titularidade ou esteja deixando, não raciocinar totalmente de que em algumas jogadas ele é 9, 9 e não é 8 de armação. Não sei quem é que está dizendo para ele que agora ele joga de 8. Não sei, pode ser um passarinho azul, eu não. Então, é 9, é 9, seja 9. Já o Internacional retornou a Porto Alegre com a derrota e muitas reclamações na bagagem. O presidente do clube relatou ameaças de morte vindas de torcedores do Palmeiras em direção a um dos camarotes reservados à diretoria colorada. Não me ameaça, não me ameaça porque o Inter não é clube para ser ameaçado. Nós somos muito grandes, nós temos uma história muito bonita, nós temos uma tradição que tem que ser respeitada e não vai ser nem um senhor de cabelo branco, nem ninguém mais moço que vai botar o dedo na cara do presidente do Inter e vai dizer que vai matar ele. Meu Deus! Às vezes parece que as coisas não evoluem em todos os sentidos. Eu acho abominável essa... Não, parece que não evolui. Retrocede! Estamos a caminho da idade média, amigo! Pior que você tem razão, mestre. Mas veja só, o dirigente não perde a mania de perder um jogo, terceirizar a culpa, então é arbitragem, é isso, é aquilo. Ninguém nunca pede o que perdeu. Segundo, ameaça de morte vai ameaçar por quê? Por qual razão? Sabe? É tudo tão absurdo. É tão absurdo que não dá nem para comentar. E acontece toda rodada, todo jogo, enfim. Sobre o Davidson, eu acho até que o Filipão tem certa razão. Quer dizer, levando em consideração o que ele propôs, se ele fez uma estratégia e propôs isso, o Davidson é 9, o 9 tem que ficar lá aguardando, pode até ter movimentação, mas não carregar a bola. Também não é do Davidson. Davidson, eu acho que até faz sentido a reclamação do Filipão, não é? É, eu não sei, eu conheço, acompanho o Davidson no Palmeiras, desde que ele veio para o Palmeiras. Ele é um jogador leve, de movimentação, não é aquele centroavante, centroavante, o Borja, sabe? Aquele cara, o Moselli, o Poste lá dentro da área. Fred. Ele é um jogador que sai e vinha fazendo esse trabalho antes, não é dizer, ontem ele resolveu adotar esse procedimento, não. Ele já vinha jogando assim há muito tempo, sobretudo porque o Palmeiras está com problema de armação, como joga muito recuado, o Palmeiras é um time que joga ao estilo Filipão, que é defender antes de mais nada e depois o que der está ótimo, né? Um a zero é coleada. Ele tem dificuldade para a bola chegar lá na frente. O Davidson é obrigado a voltar. para vir ajudar aqui na armação. Mas é duro voltar, porque aí você fica sem fôlego na hora de arrancar e atacar e fazer o gol. Ah, sim. Aí é outro problema. Mas aí é uma questão pessoal dele, a atuação do dia. Entendi. Ele errou muito o passe. Errou muito o passe. Errou. Isso é aquilo que... Tirou o Filipão do sério. É. Eu sei como é isso. E aí